Boas pessoal, bem-vindos ao Taj NLPT, sou o DJ Talzé e também conhecido por Taj NLPT, pessoal! Este vídeo vai ser mesmo rapidinho em falar sobre as próximas livestreams, pelo menos até que as livestreams do meu canal sejam desbloqueadas. Como vocês sabem, eu disse-vos no vídeo de ontem que o YouTube bloqueou-me as livestreams neste canal e que as próximas livestreams passariam para este canal, DJ Talzé. Mas pronto malta, eu ao colocar essa novidade no meu site, eu decidi que não quero fazer livestreams neste canal. Ou seja, as livestreams de Taj NLPT vão passar para o meu antigo canal, DJ Talzé Silva. Mas pronto, aqui está. Vamos passar para este canal. O canal está aqui na secção de Geniais, é o segundo canal dessa secção. E claro malta, vou aproveitar que assim, já que este canal já não recebe vídeos novos há mais de um ano, por isso eu decidi trazer as livestreams para este canal. Por isso pessoal, para mais novidades, quando houver mais novidades em relação às livestreams, eu irei informar-vos, por isso não percam para o próximo vídeo, porque eu também não. Tchau. Tchau.